Então hoje nós vamos para a 13ª edição do NEM Play Responde, um quadro onde eu respondo comentários que vocês colocaram lá no post do Instagram. Se você gostaria de participar do próximo NEM Play Responde, cola lá no Instagram toda segunda-feira, quando eu lembro, né? Normalmente eu coloco lá uma imagem do NEM Play Responde, é só deixar o seu comentário que poderás ter selecionado. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do NEM Sancti C8, então bora conferir alguns dos comentários que eu selecionei aqui para responder em vídeo, né? Um comentário que foi postado no YouTube, tá? Tinha um jogador lá com dúvida sobre como pegar o Hora Uni, ele está rapidinho aqui disponível na troca limitada, tá certo, galera? Não esqueçam de pegar esse personagem. Ah, eu ouvi outros comentários também falando assim, ah, não vale a pena, 10 gemas para pegar esse personagem, personagem flop, não sei o que. Tipo assim, tem que pegar ele, porque não sabemos quanto vai ser liberado esse personagem, ele vai custar 10 gemas, tá certo? Mas mesmo que você não utilize esse personagem, ele é importante para os templos, tá? Casa dos Cavaleiros, que eu nem sei qual templo que ele faz parte. Aqui, para quem não sabe, quanto mais estrelas seus personagens têm, mais atributos você tem. Já tem um vídeo aqui mostrando as diferenças que dá os atributos e tal. Se depender, por exemplo, aqui na casa dele, você não vai upar mesmo, não. Não perdeu de tempo. E se depender de vínculos também, ninguém tem vínculo com ele, velho, que coisa horrorosa. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Mas vai que no futuro tem uma possibilidade de ele aparecer em algum vínculo de algum personagem da Saga de Hades, né? Lembrando que os vínculos que aparecem aqui é de quem você tem que upar para melhorar ele, né? Então você tem que ver se a foto dele aparece em algum outro personagem e pelo que eu vi aqui, até o momento não. Então só personagens que serão lançados depois dele que poderão ter essa possibilidade da carta dele aparecer aqui em algum vínculo, né? Anteriormente não aparece não. Eles não acrescentam personagens em vínculos anteriores. Tá bom, né? As 10 gemas agora parece que saiu caro, né? Vamos para a primeira pergunta aqui do Rodrigo. Você poderia comentar sobre o possível CR da deusa Atena? O que mudaria nas habilidades dela? E etc. Então, a deusa Atena, eu já até comentei, já fiz um vídeo falando sobre como deveria ser os CRs que serão lançados, se tem 10 lá. E Atena, eu tentei lá também. Se vocês quiserem ver, deixa lá no... vou deixar aí de chave nos cards, para vocês quiserem ouvir os outros 9, né? Porque aqui eu vou falar como eu acho que a Atena, ela poderia ser. Eu acho que ela poderia ter uma mecânica de quanto mais energia sobrar, mais buff ela vai dar aí para o seu time. Que tipo de buff? Poderia dar aumento de ataque, aumento de vida. Eu pensei numa mecânica bem diferente dela, né? E a Tencent gosta de trazer mecânicas bem diferentes aí nos personagens. Ela seria uma personagem que, quanto mais energia sobrasse no final da rodada, mais efeitos ela teria. Ou pensei em cura, né? Então acabou a rodada, sobrou um tanto de energia lá. Ela vai curando lá, tipo, para cada energia, 100% de cura para cada um de energia. Ou ela poderia buffar o time inteiro. Então, para cada um de energia que sobrar, aumenta aí defesa, ataques, sei lá, 10%. Enfim, a Tencent vai balancear aí. Mas eu acho que seria interessante, já que ela gosta de gerar energia, né? Dois de energia aqui, consegue colocar uma bênção que dá mais energia. E aí a gente montaria umas formações diferentes, né? Ao invés de fazer a formação que a gente quer gastar todas as energias, otimizar elas. Não, a gente vai querer montar a formação que sim, vai sobrar energia. O que vocês acharam dessa ideia? E como vocês acham que seria o Despertar da Armadura da Deusa Atena? O casarim mandou, você tem uma conta boa, melhor que muito, Peitinhoinho. O que te impede de chegar no Imortal ou Lendário? Vai algum dia buscar essas metas para ficar em outro patamar? Então, o Imortal eu já cheguei e foi gratificação zero. Não achei nada para o ganho de chegar no Imortal. E provavelmente eu terei uma mesma sensação no Lendário, tá certo? O que me impede é, acredito que, jogar com times meta, né? Para quem acompanha aí os PVP, por exemplo. A live do Astério só foi derrota, né? Foi mais de 50% de derrota jogando com essa coisa aqui, que errou todos os skills. Inclusive vai ter mais um vídeo do Astério aí do canal, tá? Aí a live do Minus também. Nossa, foi horrorosa. Ainda não fiz o vídeo do Minus, mas também o Minus. Nossa, só desastre quando joguei com Minus. E a live do Kaaza caçando o Alone? Então, é por causa disso, um dos fatores que me impede de chegar mais no Lendário e no Imortal. Outro detalhe também, que para quem não sabe, para só quem acompanha as lives sabe o tanto que eu jogo de PVP. E para quem acompanha as minhas lives sabe que eu passo, às vezes, a semana inteira jogando 4 horas de PVP. Eu abro duas lives só à tarde e acabou. E fico o resto de semana somente fazendo as 3 diárias. Então, esse seria o impedimento. Tempo de PVP jogado. E quando eu jogo, ainda quero fazer uns times meta. Outro detalhe também, que eu fico mudando o time toda hora. Mudar de time não é bom. Então, aumenta aí a quantidade de misplays que o jogador pode fazer. O Ryoshi, que provavelmente eu falei o nome errado dele, mas ó. Não adianta, eu não entendo. Eu não pronuncia esse nome aqui. Como vai ficar o meu Alone? É porque até hoje... Nossa, eu estou gravando esse vídeo no 9º dia de banner e até hoje não peguei o Alone. Estou aqui com 124 fragmentos do sozinho. Provavelmente eu devo deixar ele 1544, mas eu gostaria de fazer mais uma gameplay com ele pra deixar o vídeo salvo, pra quando eu lançar ele novamente, talvez. Uma build 1144. Será que vai ser interessante? Eu devo fazer alguma live, jogando, gastando apenas 12 livros com o Alone. Focando somente na sua última skill e equipando a skill 2. O que vocês acham dessa ideia? Eu vou fazer essa ciência aí e quando voltar o banner do Alone vai sair esse vídeo. Mas eu devo deixar ele 1544. Flávio mandou. Eu não curti a mecânica da exclamação de Atena. Não me parece válido dupar um personagem no lugar de um Thanatos, um Alone ou um Artemis. Acho que eles têm uma diferencial maior na gameplay. Então, inclusive... Eu não sei se isso foi uma pergunta, mas vamos seguir no vibe aqui. No caso, ele seria mais um diferencial de gameplay. Qualquer personagem, ou pelo menos a maioria dos personagens que a Tessante constrói, tem que ter um diferencial de gameplay. Pelo menos nos S, A, X, S, S, que os A e B meio que estão largados as traças aqui. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está indo com a versão do Duelista Grátis, que eu acredito que vai sim sofrer alguma alteração. Que, inclusive, no vídeo de ontem, se vocês não viram, tem aquele combinho da Luna. Dá uma visitada lá no vídeo, se você quiser ver mais o vídeo aqui do canal também. Vou deixar nos cards. Mas eles estão tentando trazer uma mecânica da vibe aí do Poseidon, da vibe da Artemis. Os personagens fazem muitas coisas. Do Hypnos também, né? Que é um personagem que faz muita coisa. Cura, causa dano, desacelera. Poseidon também faz muitas coisas. A vibe da Explamação de Atena também controla, protege, cura. E tem aí um dano em área bem monstruoso. Então, sim, tem um seu diferencial. Dá uma pesquisada a mais aí no personagem, beleza? Porque, cara, ele tem chance de se tornar um grande meta. Mas vamos ver como vai ser o balançamento final que a GT vai lançar. O que está atualmente no servidor chinês, eu acredito que vai ter aí um nerf na sua skill 3, né? Que ele dá o ataque em área. Vamos ver se ele vai ficar muito nerfado ou não. Mas eu tenho grande expectativa que a skill 3 dele vai sofrer um nerf. Ou nerf de dano, ou nerf de condições de ativação da skill. Eu falo isso mais no vídeo de ontem, porque agora nós vamos para a próxima pergunta. A Angie novamente aparecendo aqui, ela disse. Se nos dias de hoje você acha que compensa começar uma conta do zero ou resgatar com algum amigo uma conta antiga. Mas antes que eu responda nesse comentário aqui da Angie, eu não esqueça de deixar que ela moroca o seu XP no like. Se inscrever, se possível compartilhar e conferir os links patrocinados caso você utilize algum desses sites aí na tela, beleza? Então, Angie, eu acho que o importante do jogo é você se divertir com ele. O que você busca de entretenimento do jogo? Se você está aí animado de começar uma conta do zero, começar a upar todo mundo novamente, para pegar jogadores que têm umas contas mais parecidas, embora o servidor novo hoje está tenso. Você começa lá e já tem gente jogando há um ano. É diferente. Eu acho que vale a pena só você ter as metas na conta. Você, ah, eu quero pegar aquele personagem, quero fazer aquela formação. Acho que isso que fica interessante. Igual eu, o Rupo vira e mexe alguns personagens que iriam fazer, por exemplo, uma formação que deixa o inimigo com zero ou bem próximo de zero de energia. O P.O. Asterion flupou pra caramba, né? Inclusive, já tem vídeo aí no canal falando sobre esse rompado aqui, né? Que só fez o cair do rank, que eu já citei nesse vídeo, inclusive. Provavelmente, vou querer testar o Isaac com a Aloni também. Então, o lance, o que eu acho bacana, é testar. Não é correr atrás de lendário, não é correr atrás de imortal, não é correr atrás de Jamiel. Pra alguns jogadores isso pode ser interessante, mas não é o que é interessante pra mim. Pra mim é jogar mesmo contra um outro jogador e pronto. É esse o meu entretenimento no Sansei Awake. Então, não é mais interessante montar uma conta nova, ou pegar uma conta antiga, ou usar a conta que você já tem. E sim, o que você gostaria de fazer com essa conta. O que vai te motivar a jogar nessa conta. Entendeu o espírito da coisa? E o Fragma mandou. Acho que tem chance de aumentar o nível máximo dos cavaleiros, de 80 para 90, para 100. Que? Possibilidade tem. O que eu gostaria, não. E eu acredito que tem grandes chances de não. Porque, cara, pra upar um personagem, pra deixar ele com o oitavo sentido full, não sei. Mas eu acho que demora mais de uma semana de forma free to play, gastando nossos vigor aí, nas ruínas e no espaço astral. Vocês sabem mais ou menos quanto tempo que demora pra deixar um personagem do level 1 ao level 80? Isso já com a ruína no nível 11, né? E no espaço astral também. Então, nem lembro qual que é a última dificuldade aqui. Vamos dar uma conferida. O espaço astral já com a última, que ficou o grande mestre. Tá 1 barra 3 aqui? Como assim? Vamos sair do desafio? Ah, concluído. Eu pensei que não estava concluído. Imagina, eu estou mais de um ano aqui achando que eu estou no grande mestre e nem fecho o grande mestre. Então, quanto tempo demora em vigor, em dias, de forma free to play, pra fechar já no grande mestre aqui no espaço astral e na ruínas nível 11? Eu acho que demora mais ou menos uma semana pra deixar um personagem aí nessas condições. Ou 5 dias, não sei. 5, 7 dias, eu chutaria. E se a GT, ela colocar um level ainda mais alto, né? Level 90, level 100, né? Colocar aí 7 estrelas. A galera iria ficar revoltada e com certeza iria ter aquele rage, geraria um stress nos jogadores gratuito. E não é tão interessante para uma empresa ter esse stress gratuito nos seus jogadores. Por isso que eu acredito que não, que demora demais upar personagens. Eu, por exemplo, já vamos aí, porque pra 2 anos de jogo, né? 1 ano e 10 meses, eu ainda não tenho todos os personagens upados. Eu tenho aqui, ó, esses todos aqui. 5 estrelas, cadê? Depois do meu livro mito. Olha, eu subi ainda 3 levels dele, nada a ver. Tenho todos esses personagens aqui faltando. E esses aqui estão 4 estrelas também pendentes pra passar pra level 80. Então, vamos dizer que com 2 anos de jogo, ainda não dá de forma free to play pra passar todos os personagens pra level 80, né? Eu acho também, não tenho certeza. A menos que você força a barra gastando um diamante com vigor e por aí vai. Então é isso, cabelos da Amazonas. No momento, esses foram os comentários. Não esqueçam que, para participar do próximo Nem Play Responde, fica ligado lá na segunda-feira, até no máximo na terça-feira. Se você for assim, na terça-feira é dia de comentar lá no Instagram do Nem, beleza? Então, não esqueça disso. Pra você participar do próximo sábado, Nem Play Responde, 14ª edição, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Eu tenho alguns deixados nos caras. Tem esse Zé na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau.